Tomara. Toda criança se inspira em alguém. Eu sou Lucas Tão Nogueira. Sou muito fã do Gabigol. E nesse Natal, fãs e ídolos vão ganhar um presente especial. Você ter o privilégio de tornar algo real, um sonho real para alguém, não tem preço. Amanhã, depois do especial Juntos a Magia Acontece, Sonho de Criança, no fim de ano da Globo. Juntos a Magia Acontece, Sonho de Criança, no fim de ano da Globo. Juntos a Magia Acontece, Sonho de Criança, no fim de ano da Globo. Juntos a Magia Acontece, Sonho de Criança, no fim de ano da Globo. Depois de amor de mãe, vamos em busca do prato perfeito, na grande final do Mestre do Sabor, ao vivo. É engraçado que você não deixou nada para mim. Que esse ano novo seja de muita paz, saúde. Um ano de muita luz e amor. E luz não vai faltar. O céu vai ficar iluminado com a explosão de fogos para marcar a virada do ano em Florianópolis. E vamos mostrar tudo ao vivo para deixar a sua noite ainda mais iluminada. Tão iluminada que vai ter até uma cascata de luzes sobre o mar. O espetáculo é de todos nós. E você, é claro, vai acompanhar com a gente. Aqui na NSC TV. Desafio. É isso que move as pessoas. E cada desafio vem para lembrar o quanto somos capazes. Perceba. Todos os recursos já estão dentro de você. O mundo nasceu para você. Encare os seus desafios. Siga em frente. E seja feliz todos os dias. Ondre Pesco e Serviços Segurança. Pronta para novos desafios. Esta é a história de uma pessoa que espalhava o Natal o ano todo. Até que um dia, a surpresa mudou de lado. É sempre assim. Quando tem carinho, o Natal acontece. Na virada do ano, sempre rola um capricho a mais, não é mesmo? A gente usa roupa nova, dá um jeitinho no cabelo. E a maquiagem, a gente faz toda a diferença. Uma boa dica é usar sombra azul. A blogueira Thaís Braz vem aqui dar essa dica. E você vai arrasar no Réveillon. Tô te esperando. Sábado, 9 da manhã, é de casa. Como você conseguiu?